Já é tarde pra me procurar Te esperei, mas cansei de chorar Você se foi prometendo voltar E no Natal a gente ia casar Só Deus sabe o quanto eu sofri Na sua ausência eu quase morri Mais alguém me amou e eu vivi Superei, voltei a sorrir Agora estou bem e você aparece Embate não se lembra Quem apanha nunca, nunca mais esquece Vá, amor Vá voar noutros ares E no barco da vida Siga seu destino Navegue outros mares Eu não te esqueci Mas ficou no passado Flashback não rola Não toque em meu corpo Só mulher casada Vá, amor Vá, amor Vá, amor Vá voar noutros ares Vá voar noutros ares E no barco da vida E no barco da vida Siga seu destino Navegue outros mares Eu não te esqueci Mas ficou no passado Mas ficou no passado Flashback não rola Não toque em meu corpo Sou mulher casada Não te esqueci O que é o meu corpo Alguém Alguém Alguém